Tem um tapete, tem dois, tem dois. A B? A B, é. Peguei um. Nice. Peguei a cavar. Mais um. Nossa senhora, tem três, tá com mais um, isso. Mais um, mais um passou, mais um passou. Descer da Abrocracia Um. 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 Tá chamado também. Tomou cuidado a orelha ainda. O Adrian Draco. cabecinha cabecinha ah não consegui plantar irmão plantar vou plantar plantei nada cabecinha plantar não sei velho um CT um CT vamos pegar esse CT vamos trocar esse CT pegou ele boa outro em cima comigo com o amarelo não com o laranja vocês tem smoke ai em baixo? vou até acho que é liga ou cabeça cabecinha é LL amassado vai ser liga tem tudo bom mano é LL vai pular meio boa a gente chega no mercado chega no mercado agora é LL é LL amassado molotov peguei no meio você escutou o L ou o Rocha? eu escutei não escutei nada janela janela aqui é o Rocha no palácio vou molotovar na sua frente ah mano janela 1 eu escutei o L ou o Rocha no palácio eu escutei ultima era janela eu escutei eu escutei com o B que isso mano, o cara tava TV comigo o cara tá ruxando o rato ou não? não, eu tô indo pegar o C4 tô entrando no game semi-trader aqui, aqui mais um só uma só não, eu tô indo pegar o C4 pode fazer as smoo o cara pegou no smoo caralho subiu liga subiu liga foi pro jump, pegou palácio acho, com certeza 3 palácio e 1 liga palácio fogo tem 2 acho comeu 2 pra mim pro fogo fogo e ct fogo e ct é o ultimo fogo plantando aham ah tá sem kits caralho mais caverna nossa tem vários meio vou jogar meio tem vários pro meio acho que é liga tem no banco 3 meio peguei 1 tem mais meio pegou pegou o do rato pegou nem pegou nem tá na B já os caras pegou paguei paguei no meio o class tem tapete aqui arang嗎 to olha as subidas da janela avancei the cave tem um tapete tem dois tem dois peguei um mais um mais um mais um passou eu tô com a costa dele não vai rato aqui nada tá no tapete ainda tem carroça ninguém b qual sempre uma tudo pra tem carroça indo no meio a tinha um b que eu peguei tá de vantagem cadeira cadeira a palácio a palácio não falei não mas beleza que mentira velho que mentira ele fez um palácio a direita do palácio voltou tem um rato é um rato é um rato é um rato caverna caverna bonguei bonguei tetris segura a caramba aqui deixa eu pra ver aqui mas tem que ficaria é isso, round por round resiliência vou ver se eu acho a K do cara Rato muito meado, rato, rato, subindo pro B, mas acho que ele vai vir nossa mano, nem vi o cara vei mano, eu não vi o cara CT chegando já liga, liga, liga dá no cabecinha, dá no cabecinha CT tem ele tava mirando é ele, é ele não, é ele eu acho que eu não vi ah mano, é CT esse negócio né foi mal, foi mal, foi mal foi mal minha foi mal minha vei, caralho vei p*** 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 mano, eu vi um cara na A aqui melhor vim aqui tamos acionando então com o azul aí cabecinha tá mirado se perder esse round já era tem um rato hein, tá, tem um rato então entra A mano, porque e um rato é... tem, liga a Alp você quer fazer CT alguém? subiu outro, liga eu não sei fazer a minha sai sem ser errada deixa eu comprar aí peguei do Liga tem mais um Liga Alp tem mais um Liga Alp olha a areia areia, areia sim em cima, em cima da areia logo atira não ah mano p*** foi luta que azar mano que acontece vei valeu ai galera valeu Jesus valeu